Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar E afogando as mágoas no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, neto e risga a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tchau, tchau